Salve rapaziada, eu sou o Matheus. Aqui é o Tom. E hoje a gente vai dar continuidade à aventura do Joe e a Ellie, né? Que agora é só a Ellie, continuar assinando The Last of Us. Coitado do Joe, que é o episódio 8 hoje, Tom. Exatamente. O que você achou dos 7, se não estava aqui presente? A gente nem falou muito sobre ele. O que aconteceu mesmo? Pra mim não era surpresa nenhuma o que iria acontecer entre as duas. E eu achei o ponto alto do episódio, a relação dos dois. Achei muito bom, achei muito bom, achei corajoso, assim, que tem que fazer mesmo. Eu acho que faltou os adios nesse episódio, cara. Eu acho que eles não foram tão corajosos como eu queria que fosse. Porque nem mostrou a Royle morrendo, pô. Eu queria ver um drama pesado ali, tá ligado? Porque é pesada a história das duas, né? E eles, pô, deram aquele corte no final que você fala, pô, não acredito. Mas você preenche, né, essa... Mas eu não queria... É óbvio que a gente preenche, eu entendo o que você está falando. Mas eu queria que ficasse mais explícito. Justamente, eu queria ter chorado nesse episódio. Eu não chorei. Eu não sei, tipo, também se... Não sei se o que acontece, não sei se... Então você transforma e aí ele acaba matando ela... Não mostra na DLC? Também não mostra. Eu acho que não mostra, não me lembro. Acho que a L não lembro se a L mata a L. Não mostra, a L não mostra. Uma coisa. Se a L mata ou se, sei lá, ela só foge e deixa ela lá no... Tipo, deixa ela lá pra trás. Tá, então no jogo ele também termina dessa forma, então. Né, deixa esse vácuo pra gente preencher também. Que daí a gente sabe, né? Que provavelmente ela se transformou a L e não. Daí ela ficou desesperada. Provavelmente a Marlene acha ela e ela fica com os vagalumes lá. Que daí é onde a gente vê lá no começo. Mas sei lá, cara. Eu acho que faltou um pouquinho. Não é um episódio ruim, mais uma vez. Eu acho que essa série... É uma série difícil de fazer uma análise dela. Que é a série brilhante em inúmeros aspectos. Mas esse último episódio me frustrou bastante. É, eu vou assistir um calibre do vlog sem expectativa. E eu acho que só o fato de eles estão sendo fiel ao jogo... Muito, aliás. Você vê muitas referências. Você vê as roupas que são iguais aos personagens. Os diásbicos, às vezes, que batem. O que não dá pra série fazer é transformar o Joe, a Eren em... Mas isso eu tô gostando. De humanizar mais eles, tá ligado? Isso eu tô gostando bastante. Até deles colocarem o episódio 6, eu acho. É o episódio 6, que ele reencontra o Tommy, né? Sim. E aí você vê um Joe mais frágil, mais cansado, sabe? Tipo, ele se questionando que ele não vai conseguir levar a Ellie e tal. Eu gostei disso. E logo depois, sabe? E logo depois, ele... Exato. No mesmo episódio. Ele se fera. Como você falou, né? Ele se fera chamando muito atrás. Exatamente. E falando nisso, já que a gente tá falando também, vamos assistir também. A gente tá chamando, então vamos ver o episódio de hoje aí. Bora. Precisa de 8, que eu já parei de lembrar pra muito tempo, então quero ver o que vai acontecer aí também. Também não sei o que vai acontecer. Já perdi também. Então bora lá, Tom. Bora. Não, eu achei que poderia voltar na cena da Ellie e com a O'Reilly, mas não. Já foi mesmo, né? É, já foi. Essa religião, pessoal, tipo, resão. Essa daí eu acho que é outra comunidade, né? É. Que também se assentou e tá... Só que eles foram pro lado mais religioso da parada. Vamos ver se é bom mesmo esse padre aí. Esses pastor, esses padres, tudo... O pastor Vegeta. É, do Apocalipse, é tudo duas caras. É, tudo louco. A maioria é tudo branquã. Não tem sorriso, não tem sorriso, não tem sorriso, não tem dor. Não tem dor, não tem dor. Não tem dor, não tem dor. É ele? Ele não é? Não sei. Tem medo? É, né? Tá tentando pegar aquela voz, mas... É. 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 Eita. Não pode, não pode, não pode... Esse passo pra dor. É. É, tem que apoiar o pastor. Eu acho que é ele mesmo. Tá aparecendo, né? Mas ele só deu a voz ou fizeram a modelagem do rosto do Diogo também? Eu acho que fizeram a modelagem. Porque é parecido não, né? Uhum. É que ele não tem essa barba, né? É. Olha lá, voltamos. Isso eu quero saber. Não tem nada de passar. Não, é isso que ela usou agulha, não desinfetou o negócio, certo? É, ela desinfetou, passou a cetona e tudo, né? Que cetona, que eu não olho a cetona? Passou. É, achou a mesma. Achou o cucho. Não. Que isso? Olha lá, passando machucado aí. Que plano, perdi a arma? A verdade ele tá, parece que tá vivo. O tamanho da arma perdeu a vez, que é o mais bizarro. Que é essa parte do jogo que você jogava com ela mesmo, né? Uhum, sim. Acho que já começava, tipo, com essa parte, mais ou menos. Ela ia caçar coelho, não sei. Ela talvez era um animal. O que é isso, velho? É, prática de caça. Porque a gente não manja de caçar. Cara, eu manjo. Eu assisti Hunter x Hunter, é... Aprenda isso pra me caçar, é. Aquela formiga, né? É. Você vai caçar aquelas formigas pra você ver lá. Você viu? É. Falei que era a técnica de caça? Que naquela hora você jogou. No chão aí. Ela foi com uma coisa. É, entendi. Ai, meu Deus do céu. Aquela... Que ela aprendeu com o idioma. Ixi, ela... Ah, velho. Nossa, igual o zinho do jogo. O bichão vai sair correndo lá atrás do bicho. Seguiu o sato do bicho. Seguiu o quê? Seguiu o sato, assim. Aquela não matou, né? Não deu... Já era, né? Acabou com a carne. Ah, eles caixaram, mano. Hum... Tem uma parada de trocar... Não, não fiz o bicho. Não tinha outra parada de trocar. Não tinha uma parada de trocar. Eu não tô fazendo uma parada, né? Não. conversar já vai não vai converter ninguém não vai embora vai tomar no seu cu ele volta com 30 bico é eu não sei como vai suceder eu não lembro também quando você pode ler é muita gente controla também com certeza foi só você não me deu você é um prelegiado não não Mano. Será que é o cara que tacou o bastão nele? Exatamente. Putz, mano. Nossa, era isso mesmo? Era esse mesmo o negócio. Que vira-volta, não lembrar. Que importante isso. Que é justamente essa parada dos atos dele, né? Exato. Isso daí está muito no Last of Us. Eu sei que você não está com o grupo. Você não vai viver por muito tempo. O lunático. Se você for atacar o cara... Exato, cara. O cara estava só indo embora. Que louco, velho. Que louco, velho. Agora ele vai falar sobre justiça e Deus. Que louco, velho. Que louco, velho. É a mão que bate, a mão que afaga. É. Você não toma na outra face. É. Toma na outra face. É. 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 Ele não encontra os pássaros. Você vai ver o pessoal chegando e vai se esconder. Eu acho que vai. Há uma boa doplementar? É. Caramba. Não está nem por mim. Ele deixa comigo. Estou em alerta. Está em coma quase. É. Estou em alerta. Meu. É louco. Mano. Não ia matar o cavalo? Dá. Você acha que não? Puta, mano. Jogo. Fogo você, C��? só com você, Dio não acredito, viu, cara nossa, olha tá mais vesguinha do que normal esse baque ficou mais puta que pariu, véi vamos levar ela pro acampamento tô louco, mano não vai, não tem como só pra matar ele, filho nossa eu achei que ia indo na cabeça esse tiro hum só faltava pastor, atirador professor, matador tudo que rima ele é bom tudo que um professor ele é brabo já foi já é tacou uma facada na nuca ainda, véi ó ó bem dormido, bem dormido tacou um bem dormido do cara ali é, agora ele vai dormir junto com o cara já fica os dois deitado aí, se recupera um pouco pariu o joelho doente assim o remedião ajudou, né, véi quem ajudou? o remedião ajudou, né, véi o remedião ajudou, né, véi o remedião ajudou, né, véi o remedião ajudou não tem a parte no... ah não, achei no segundo, né vamos passar um negócio vamos pular, explode o cavalo explode uma bomba assim, bate o cavalo um, dois outro ele ainda dá dó do cavalo, né dá, véi porque eu vou afirmar de você você é uma pessoa perigosa e você certamente provou isso os outros, eles não querem me contá-lo por tudo o que está acontecendo bicho bicho nossa, é o joelho se eu carregar o cara lá pra cima lá, não não, eu acho que é outro que ele matou lá em cima não, não é nada é isso mesmo não é, Isaac nossa, é essa ou será mesmo é ele é de um pão, rapaz é ele é de um pão, rapaz é bolo bicho liga dá pistola manda desculpa já pronta abril pedeu pistola desculpa nada mais né é difícil O cara é uma mente de propósito. Ele matou. Ele matou mesmo, velho. Olha! É isso, mano. Olha logo, mano. Ele tá doido. Ele pegou os dois pra... matar. Agora ele fazia antigamente. É. Ele fazia isso com a turma antigamente. É, tá modo Fúria, né? É. Deu uma ideia. Seria uma lampada assim. É moleca. A cabeça do time. Ah, não. Tá voltando. Ó, cafezinho. Doze horas ela não toma café. É. A carne do... O que já cedeu pra lá isso? Ô louco, mano. Vixi. Agora eu vou achar que tá na sopa. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ah, então eu acho que eles no momento de fome, eles comeram... Será que é o melhor do seu irmão, velho? Será que é o melhor do seu irmão, velho? Será que é o melhor do seu irmão, velho? Não, não. Por favor, me diga seu nome. Se você quiser me julgar... Se você quiser me julgar... Você te julgar? Você está comendo pessoas! É isso mesmo. É, não tem... É uma coisa absurda, tá ligando? Ha, ha. Ha, ha. É por isso que a moça perguntou, olha... Carne do que é esse aqui? Hummm... A moça da cozinha pergunta, o que é essa carne aqui? Verdade. O que você está trazendo? Não é? Olha o... É servo. É servo ou é servo, mano? Fala certo. Do... Ah... É, vamo, vamo! Ah... Ah, vamo! Ah... Ah... Coraçep... What does Coraçep do? Is it evil? No one! It's fruitful. It multiplies. It feeds and protects its children. What the fuck? And it secures it's future with violence. I think it must... Será que o culto, o deus deles é o fungo? É, e aí se algum fictado vinha aí, eles vão deixar comer tudo? Não, ele que... Ele defende o deus, ó, mas ele acredita que o fungo é a maior verdade, né? Mas o que ele tá sugerindo isso aí? Eu sabia que era isso, né? Mano, ele tá tentando entrar na mente dela pra flertar com ela, né? Exatamente, é isso mesmo, cara. Mano... Mano... Você é um bichão, hein? Caralho, Ana... Um bichinho pequeno... Nossa, vai com o Joe ver ela assim... Maluco... Ixi, o cara já dá um sonho... Ó, como vai? É feito de remédio, né? É, ele tomou um pote já e... Tem que fazer o... Tem que fazer o álcool lá... Isso é massa se tivesse um easter eggzinho dele fazendo rapidinho assim... Vixe... Você tá com cara de cabado, né? Tá, mas seu cabelo não tá... Não tá legal, né? Tem o cara que você usa o nariz assim, né? Pra baixo... Cabelão, plá! O cavalo? É, é o cavalo... Ah, você tá com fungo ali? Olha... É um cavalo velho ali... Tem coisas... Será que é o cavalo mais... O cavalo da Alice, né? Olha lá, os corpos... Nossa, mano... Fulso, irmão... Quero ver, né? Não, mano... Quem é que é o cavalo? Sabe, mas não é um cavalo... Não, mano... Mas é uma... Maduro, né? Hã... Tô, 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 tô... Tô, 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 tô... Tô, tô, tô... Tô, tô, tô... Tô, 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 tô... Bish... O que é você? Felíssimo jogo Nossa, tome de ouro Ô logo mano, acertou ela? Eu acho que acertou ela Será que acertou? A gente acertou no braço Deixa eu ver Deixa eu ver Não parece Olha aí, é o chalezinho É Nossa, que loucinho mano Assim que eu gosto Nossa, coitadinha Foi É ela que começa o 800 então É, provavelmente Acho que é até pra chamar atenção Pra algum lado, pra ela tentar escapar Nossa Nossa Ah, foi ali né, ali já vai pegar fogo É Olha aí Ixi Deixa eu ver Sacou uma facada nele Rapaz Rapaz, deixa ela embora Você só tá se fudendo velho É Amor deus Você quebrou seu dedo Tocou a facada É Amor deus É Amor deus Eu Eu achei que você já era A vida A luta é a parte que eu gosto A mais Amor deus Não Tem medo Tem medo Em amor What the fuck, velho? Ó, nossa, como? Vixe marido. Tá, porra. Vi. O barulho foi forte, hein? Foi. Caralho, irmão. Olha a câmera. Você é louco, mano. Olha. Puta, mano. Você, que é isso mesmo? Aplausos, que é isso mesmo? Aplausos. Ouvi. Aplausos. Aplausos. Tem silêncio aqui, você é louco. É... É um choque, né, cara? Caralho! Nossa... Eu não lembrava disso no jogo, Tom. Tipo, eu lembrava do que acontecia, mas eu não lembrava o que levava a isso, do contexto, tá ligado? Eu não lembro desse contexto, mas eu não lembro que ela... ...debentável, cara. É, mano. Você não lembra... ...o quanto ela... ...sabe... ...tinha... ...tirava essa ira pra fora, né? Sim, mano. Eu gostei desse episódio. Episódio bom, né? É, episódio bom. Então, a cadência da série é diferente. É assim, é assim, é assim. Não tem o que fazer. É uma série, não é o jogo. Ela é mais lenta mesmo, mas ainda assim eu achei que esse episódio foi muito bem montadinho. Tipo, não teve barriga, tá ligado? Tudo aconteceu no momento que teve que acontecer. Achei que ele começar mostrando a visão do cara lá da outra vila, né? Que tem a parte religiosa no meio e depois, tipo... Depois você volta pro jogo com a Ellie e vai, tipo, as coisas vão se amarrando, sabe? E no final vem aquele... Puta que pariu. Você fala... Nossa, velho. Dá aquele repúdio, né? De ver as atitudes dele com ela. Mano... Então já tinha falado... Mas se fosse que esse cara vai vir com gracinha... Eu não lembro. Então, isso que eu falei que eu não lembrava mesmo, velho. Foi chocante pra mim, tá ligado? A hora que... Eu acho que a parte da cela lá... Pra mim foi mais chocante a hora que tipo, ele tava tentando alguma coisa ali. Tipo, as vezes falam, mas que pouco tá acontecendo, tá ligado? É, exatamente. Ele com uns papinhos, eu falei, mas não, não vai pra você macerar. E foi no final. Nossa, mano. Mas ela fez certinho. Acho que fez também. Tá certo, tem que fazer assim. Não, a Ellie teve que fazer a atitude dela? É. Tá que pariu. Não, tem que... Era pra durar uns três minutos ali. Podia ter. Então, e a Ellie, pra mim, eles não pouparam não, velho. Uhum. É a cena inteira dela fazendo o bagulho. E ela entregou até acabar mesmo. Foi. Foi a hora que ela cansou, tá ligado? É. Vai tacando com a tela e gritando aí até você cansar. E foi... E ela, hein? Mano, essa menina é foda, velho. É foda pra cara. Mas na hora que ela sai ali, que você vê que tipo, ela... Ela tá tão perdida, que ela não sabe nem pra onde ela olha. Uhum. A série é muito bom, velho. Até na cela mesmo, a hora que ela acorda. Na cela parece que ela tá meio... Ela tá desnorteada, né? Ela tá meio desnorteada assim. Aquilo, acabou de acordar. Ah, essa menina é zica, vamos ver. Mas que nem se a gente estivesse no jogo, o que iria tá acontecendo é tipo... A gente ia tá jogando com o Joe e ia tá matando gente até chegar e encontrar ela. Essa que é a questão. Mas tem essa parte ali. Eu acho que foi bem satisfatório, mano. Sempre tem inimigos, né? O trajeto inteiro do jogo, você fica meio apreensivo se vai aparecer um inimigo ou não. A série não dá essa sensação. Mas é o estilo, não tem o que fazer. Não é um jogo, né? E o tempo de tela em que os inimigos aparecem não é o mesmo tempo de uma gameplay, de um joguinho. Sim, exato. Não dá pra você reproduzir os dois. Não à toa no jogo, as cutscenes são mais reduzidas. E a pardação total é o que toma, né? Exatamente. Mas aí que tá. Não tem como você só colocar isso senão você perde tempo de narrativa. Exatamente. E se você quiser contar a história do jogo, você vai ter que focar nas cutscenes, tá ligado? E a série é isso, a série é a narrativa, né? Exato. Toda parte da ação fica... E que é o ponto alto do Last of Us, que a gente sabe que é isso, tá ligado? Na perspectiva de jogador e personagem, a gente tem uma imersão maior. Porque você vai passar tipo 30 horas acompanhando só os personagens, tá ligado? Exatamente. Óbvio que as coisas vão ter um impacto diferente. Mas eu acho que na parte da narrativa, a série... Eu tenho críticas quanto a essa cadência que a gente falou, mas na parte da narrativa eu acho que ela só acertou, velho. Em muitos aspectos. Com certeza. Eu não vejo nenhum episódio assim que eu acho que os diálogos são vagos, ou que não te passam uma mensagem, ou que não tenham peso. Nenhum, eu acho que todos, principalmente diálogos, os caras mandam muito bem. Não à toa que você vê reflexos de diálogos em comportamentos de personagem, tá ligado? Exato. Nem que seja sutil, mas tem. Como eu falei no começo do episódio, né? Eles filmaram o momento que ela vai tirar no cervo, e que ela dá aquela respirada mais profunda e controla a respiração, que foi o que o Joe ensinou ela em alguns episódios anteriores, tá ligado? Exatamente. E por exemplo, a hora que o Joe tecnicamente tortura e mata os dois personagens, tipo, se você não prestar atenção na série que foi dita que eles fizeram crueldades e brutalidades no passado, eu falo, caraca, o que o Joe tá fazendo isso? Exato. Não é porque, Tido. Tipo, isso tá nele. Ele não faz mais, mas se for necessário ele vai fazer. Sim, isso tá nele ainda. Ele não virou o irmão dele que, tipo, tá de boa, não quero mais voltar nessa vida. Isso. Tá de boa, vou ter meu filho e tal. O Joe ainda tem, faz parte dele isso, tá ligado? Então é isso rapaziada, a gente fica por aqui. Se vocês quiserem deixar um comentário falando aí sobre o episódio dessa semana, deixa aí a gente troca uma ideia. E já se inscreve no canal, já deixa um like aí pra continuar ajudando a gente a trazer séries, filmes e animes pra vocês. Já entra lá no nosso Insta, arrobaantendacombombril, que tá bombando lá também, um monte de conteúdo. e numa próxima série, filme e anime a gente tá junto aí. A gente se vê por aí. Um abraço pra vocês. Acabou. Acabou. Acabou.